Quase sempre em teus braços Chorei No calor eu me acalmei Era criança Tanta alegria ter você Meu pai Você me protegia do mundo cão Teria a solução De um mundo Melhor Dando amor Quem pudesse receber Meu querido Meu velho amigo Pai Meu querido Meu velho amigo Pai Por onde você está Eu estarei Guardando essas memórias Na contemplação do meu mundo A sua foi referida De exemplo Que eu sempre cultivei Um herói de guerra Meu pai Nas batalhas diárias Um herói de guerra Meu pai Nas batalhas diárias Contempla agora A sua história Desde quando você partiu Desde quando você partiu Para o lado de Deus Refresco Refresco as minhas memórias Nas batalhas Nas batalhas Que você sempre fez Nas batalhas Que você sempre fez Meu pai Herói De guerra De guerra Meu pai Herói De guerra Nas batalhas Diárias Meu pai Meu herói Um abraço Para o dia Dos pais Parabéns Parabéns Parabéns